Acontecerá dia 13 e 14 de abril, Garota e Garota Beira-Rio. Está aqui comigo o presidente do bairro Beira-Rio, Nego Som, que vai falar desse evento. Nego Som, evento aí que já tem tradição no bairro Beira-Rio e agora em um lugar diferente, aqui no Céu das Artes. Como é que está esse trabalho aí e os preparativos para o Garota e Garota Beira-Rio? Dia 13 e 14 de abril. Já estão ensaindo as meninas, a passarela já está pronta. Que nem você disse, a gente fala que não tem, mas tem bastante parceiros aí, tem umas lojas ajudando a gente, tem o pessoal que vai maquiar as meninas. Vai ter aqui com abertura aqui no dia 13, o casal lá do idoso, o mister, terceira idade, que vai fazer a abertura aqui. Tem a menina lá da Cidade Alta também, Garota e Garota vai estar aqui. E vai ter vários, vai ter músicas evangélicas, no domingo vai ter torneio de futsal e torneio de truco. Eu espero que a comunidade venha nos prestigiar, o pessoal vem aqui nos dar uma força, prestigiar o bairro. Precisa dessa inclusão social. O povo vinha aqui hoje, está bom, já tem meninos jogando, vocês estão aqui, tem o pessoal da biblioteca, aqui funciona agora o CRAS, funciona várias coisas aqui, está bom, agora aqui é para a nossa população, é para a população do bairro Beira Rio e da cidade em geral, quem quiser vir.